Intercine, ligue agora e escolha o filme desta segunda, para ver uma advogada idealista lutando nos tribunais contra uma poderosa empresa, A Sombra da Justiça, filme inédito, ligue 0870 9011, ou para ver Jack Nicholson, ele foi contratado para proteger a vida de uma mulher e acabou se metendo numa pouca aventura, O Cão de Guarda com Ellen Barkin, ligue 0870 9012, ligue agora e escolha o que você quer ver nesta segunda, depois do Jornal da Globo em Intercine.